Oficial, Sporting Clube de Portugal sobre Rubén Amorim. Comunicado. A Sporting Clube de Portugal Futebol, SAD, adiante também designada por Sporting SAD, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17º do Regulamento da União Europeia nº 596 de 2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Abril, vem, no seguimento do comunicado divulgado ao mercado no passado dia 29 de outubro de 2024. Informar o seguinte, a Sporting SAD chegou a acordo com o Manchester United FC, adiante a MUFC, com relação aos termos e condições da saída do treinador Rubén Amorim, em contrapartida do qual o MUFC pagará à Sporting SAD 11 milhões de euros. Adicionalmente, a Sporting SAD terá um benefício de 1.658.000 euros relativos à extinção de direitos de crédito, registados como passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação. Lisboa, 1 de novembro de 2024. O representante das relações com o mercado. Os concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao perdido, rapaziada em 1906, queremos vê-los todos do Jéssico. Estes que sempre me perguntam...